É, a grosso modo, um refrigerante natural. É a grosso modo, um refrigerante natural. Claro, quase tudo isso. Você falou pra reduzir. Sim, pra reduzir, mas você para e fala, Ih, pô, olha pra minha cara, pô. É. Vamos lá, outra vez. Olá, trailerandas. Oi, trailerandos. Tudo bem? Hoje nós estamos aqui pra mostrar pra vocês como se faz o Spritz. O quê? Saúde. Então, o Spritz é, a grosso modo, um refrigerante natural. Por que que é esse nome? É, Spritz, na verdade, significa espirrar, espirro, né? É, mas espirrar de tipo de água, assim, não de espirro de... Não, quando você faz, se você chacoalhar a garrafa, você não vai pra ter sido o Spritz. Exatamente. Bom, é um refrigerante natural de limão. Com apenas quatro ingredientezinhos muito simples de conseguir. Limão, gengibre, açúcar... E água. E água, né? Bom, vamos lá, vamos explicar pra vocês exatamente o passo a passo, como é que faz, é gostoso, é natural, dá certo, super fácil. A única coisa é que ele leva um certo tempo, né? Quanto tempo? É, depende da temperatura ambiente, tá? Se você estiver num local quente... Um verão. Um verãozão, mais ou menos uma semana. Se você estiver num local mais frio, de duas a três semanas, mas ó, fica uma definição. Certo, nós fizemos no frio... Demorou três semanas. Demorou umas três semanas e ficou perfeito, tá? Vocês vão ver no final do vídeo, nós vamos mostrar o resultado. Fica até o fim aí. A gente vai deixar a receitinha aqui embaixo pra você, não se preocupe. Mas a gente vai precisar basicamente de... Limões. Qualquer tipo de limão. Pode ser do verde, pode ser desse daqui, pode misturar. Pode ser aquele siciliano, que deve ficar uma delícia, né? É isso que vai dar o sabor. Então você pode experimentar e ver o que você mais curte aí. Vamos precisar de um quilinho de açúcar. Ou mais, depende do gosto. E vamos precisar de um pedaço de gengibre de mais ou menos uns 50 gramas, 60 gramas, por aí. E vamos precisar também de 10 litrinhos de água. É, aí é o importante, é assim, vai precisar de um recipiente que caiba os 10 litros de água, né? Uma bacia, alguma coisa que você consiga colocar 10 litros de água. Isso. Pra misturar tudo. E no final você vai precisar de recipientes vedados, que a gente sugere que seja a própria garrafa de refrigerante, ou qualquer coisa que seja vedada, para colocar o refrigerante pra descansar e... Não escapar o gás. Não escapar o gás, exatamente. Então, prepare 10 litros de garrafas e prepare um recipiente com 10 litros pra fazer o mosto. A mistura. O nosso chazinho de gengibre já está pronto aqui. Agora nós vamos colocar no nosso balde 10 litros de água. Pode ser filtrada, pode ser comprada, tanto faz a água, desde que não seja com cloro, né? Gente, antes de começar, é muito importante a gente higienizar todos os utensílios que nós vamos utilizar. Então, a medida, o balde, a colher, tudo. Você pode usar água fervendo, pode usar o álcool 70, que agora está super tranquilo de encontrar. Tem que estar tudo bem higienizadinho pra não contaminar o nosso refrigerante. Então, a primeira coisa é colocar no nosso balde 10 litrinhos de água. A gente vai colocar aqui no filtro. Então, agora nós vamos precisar de 200 ml de suco de limão. Espremidinho. Já viu quem vai espremendo. Você pode usar também, lá no sul, o chão de bergamota ou mexerica, né? Ou qualquer fruta cítrica, né? Mas mexerica, por exemplo, tem que usar mais. Pode usar laranja também. A gente só experimentou com limão e o limão fica maravilhoso. Pode misturar, né? Fazer uma mistura de frutas cítricas. Misturar laranja com limão, limão siciliano, limão galego. O importante é a fruta natural. Então, agora vem a parte fácil da coisa, né? Uma vez que o limãozinho está espremido aqui e o cházinho do gengibre está feito. A coisa é muito rápida. É, vamos confessar que a gente pôs um pouquinho mais aqui de 200 ml para dar um gostinho mais de limão, né? Então, porque é a gosto, né? A receita original é com 200 ml. E outra coisa que é a gosto também é a questão do açúcar. Eu prefiro colocar um pouquinho mais de açúcar do que só um quilo. Acho que um quilo, umas três colheres de sopa vai melhor, porque eu gosto dele um pouco mais docinho. Tá? Tá. Então, pode ver que eu vou, assim que ela virar as costas, eu vou jogar três colheres de sopa a mais de açúcar aí. Então, nós vamos pegar aqui o chazinho do gengibre. Colar aqui dentro. Os pedacinhos não vão, tá, gente? Então, tem receita que você joga o gengibre com casca e tudo, tá? Então, você pode testar. Tem receita como essa que a gente faz, que é só o chazinho. Tá? Aí depois, no caso, você separa na hora de engarrafar. Tá? Eu acredito que a carbonatação fique mais rápida se você colocar o gengibre com casca lá, como em outras receitas. Mas essa que a gente faz é só o chá. Agora, o suquinho do limão. Nota que é complicado, né? Joga todo o bagulho lá. Joga todo o bagulho. E um quilo de açúcar. Mais umas colherinhas. Não. Agora, a gente pega a nossa super colher de cervejeiras. Mistura. Até dissolver o açúcar. A gente sente, né? Então, agora o próximo passo é pegar um paninho de prato, cobrir o seu recipiente e deixar ir descansando de um dia para o outro. Amanhã, nós vamos engarrafá-lo. A gente mostra para vocês. Muito bem. Dia seguinte, chegou o grande momento. Vamos engarrafar o nosso refri. Certo, Diana? Certo. Para isso, primeira coisa? Primeira coisa é você ter as garrafas à mão. E o que nós vamos fazer agora é desinfetar essas garrafas para que não sobre nenhum micro-organismo aqui e venha estragar a nossa tão preciosa bebida. Certo? Muito bem. Então, como é que desinfeta? Bom, você pode pegar o seu álcool 70, que agora todo mundo tem. A gente pode jogar dentro da garrafa e chacoalha. Joga dentro da outra e assim por diante. Depois você pode continuar usando para desinfetar a sua mão, que não tem problema nenhum. Certo. Mas a gente usa... Nós aqui vamos usar um outro produto que chama ácido par... Peracético. Peracético. A 1,8%. Que é um desinfetante que a gente usa na fabricação da cerveja. Esse vidrinho aqui... A gente usa para desinfetar as garrafas, né? Desinfetar as garrafas, os baldes, todos os equipamentos, né? Essa embalagem de 1 kg ou 1 litro, 1,1 kg, ela custa aproximadamente R$50. Só que... Então, vale a pena só para quem vai realmente usar bastante. Porque a gente usa, na verdade, uma colherzinha de sopa só. É, usa super pouco, né? Apesar de custar R$50, a gente usa super pouco. Para vocês terem uma ideia, já colocamos aqui o que vai ser usado, ó. É um nada. Deu uma dica. Aí a gente... E é super potente, é um desinfetante hospitalar, né? E super rápido, né? E é bem rápido, é bem mais eficiente que o álcool, mas... Certo. Então, a gente vai aqui misturar na água. É, eu aconselho fazer o seguinte. Pega o seu... Faz a primeira vez o refri, se você gostar. Porque é um negócio que é bem legal. Deixar estocado e fazer antes da viagem. Para deixar no trailer, para levar junto, né? De repente, pode fazer 20 litros de refrigerante. Aí, se você curtir, você compra um ácido peracético aí para... Ah, existe em pó também. Em pó é mais barato, inclusive, né? É, você pega uma colherinha de chá, assim, mistura na água e... É, a embalagem do pó é menor, paga R$25,00, R$27,00. Então, aqui vamos desinfetar as garrafas, simplesmente. Lembre-se de desinfetar a parte de fora aqui também. E as tampinhas. E as tampinhas. Bom, agora munidos do cuco. Bom, agora munidos de um funil e de um recipiente para pegar o nosso refri. Aqui, a gente vai enfiar aqui. Olha que bonito. E, simplesmente, encher as garrafas. Então, lembrando de deixar um espacinho aqui em cima, né? E, agora, só colocar a tampinha. Com bastante força, né? É, tampa bem tampadinho, tipo... E, basta guardar num local escuro e esperar uma semana, duas. Você vai experimentando. É. Vai apertando aqui, ó. Agora ela tá mole. Quando ela começar a criar o gás, ela vai ficar dura, que você não vai conseguir apertar. Tá pronto. E abre uma, experimenta. Se for o caso, deixa mais uma semana. Aí, com certeza, vai ficar boa. Tá? Agora, tem que tomar o seguinte cuidado, né? Como é uma fermentação natural, a gente não tem muito controle em cima do quanto ela vai fermentar. Não é isso? É isso. Então, precisa tomar cuidado. Abre em cima de uma pia. Não usa garrafa de vidro. Tenta fazer que nem aquelas garrafas de supermercado, né? Que você acha que caíram no chão, né? Você vai em cima da pia, assim, devagarzinho. Abre devagarzinho. Espera fazer aquele... E aí você põe no copo. Dependendo, pode fermentar mais, pode fermentar menos, dependendo da temperatura, dependendo da reação. Então, precisa tomar esse cuidado aí. Então, Diana, vamos mostrar agora como é que ficou o refri? Vamos. Passou uns 15 dias, né? Mais ou menos. E vamos ver. Tá na geladeira. Geladinho. Desde ontem. Gelado. 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 Leva a panela lá com os copinhos. Durinho, ó. Tá bem. Deve estar bom, hein? Vamos abrir. Tcharam. Ó. Olha. Copite, copite. Ó. Ó o gás, ó. Eita, ó. E aí? Conta. Como tá? Gente, tá com muito gás. Parece refrigerante mesmo. Parece não, é, né? É, refrigerante. Cara, muito bom. Spritz. Muito bom. Lembra aquela gingereio, né? Um pouquinho de gengibre com limão. Tá bem suave. É bem suave o gosto. Não tá tão doce. É, acho que daria até pra colocar um pouquinho mais de açúcar, se for o caso. E um pouquinho mais de limão, pro limão ficar, né? Com mais limão. Mas assim, tá? Uma delícia. Do jeito que tá, tá com aquele gostinho de fundinho de gengibre, né? Fica uma misturinha de limão com gengibre. Muito bom. Ó, bolinhas. Delícia. Recomendo. Tchau. 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 Obrigado.